Boa tarde, crianças. É devido ao problema que estamos passando, estamos adaptando a nossa aula para que vocês, alunos, não venham se prejudicar. Então, nossa aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou ler um textinho sobre a Páscoa, até porque na sexta-feira nós não teremos aula que será a Páscoa. Então, Páscoa. Aprendi que a Páscoa é vida nova, é amor. Agora já sei, a Páscoa é a ressurreição do Senhor. Ganhar chocolate é bom, mas o mais importante a cada dia é ser melhor, viver em paz e alegria e com saúde. Pronto, esse é o nosso textinho. Agora, em casa, vocês terão tarefinha para vocês fazerem. Vocês vão ser bem criativos. Sejam criativos mesmo, vocês vão ser um escritor, um poeta, um desenhista ou um artesã. Então, mostrem que vocês são criativos. Façam um belo desenho ou uma lembrancinha que represente a Páscoa. Isso fica a critério de vocês. Outra coisa é vocês que vão ter que fazer, não é o pai nem amanhã. Eles vão ajudar, mas eu quero que vocês façam. Então, vocês tanto podem tirar foto ou podem fazer um vídeo, como vocês fizerem outra vez, que ficou ótimo o vídeo de vocês. Então, eu sei que esse ano a nossa Páscoa vai ser diferente. Então, vocês vão fazer o que vocês imaginarem.